Nós estamos a gravar isto na quinta-feira mais ou menos à hora a que Judas Iscariotes trocou o seu bro por 12 dinheiros Eu acho que em termos de marketing a Páscoa tem uma falha fundamental é que está sempre a variar Eu estava tipo no Algarve mas naquele dia eu tinha que apanhar o comboio logo para chegar a Gondomar para poder receber o compasso em casa E ias para o purgatório E aquilo era uma fila Tu estavas no purgatório e eras o 3423 Como é que tu Quem é que achas com a tua sorte que tu tiveste na tua vida Quem é que achas que era a pessoa que estava à tua frente e a pessoa que estava atrás de ti Mas eu acho que muita gente diz Ah, eu queria ser magoado do que magoar Quando nunca foram magoadas a sério Nuance Nuance Edição especial de Páscoa O meu nome é Francisco E trouxe um convidado especial A Calberry Finn O que é que achas? Não estavas à espera desta Não estavas à espera desta Não gostas? Gosto E opa, eu vou começar a adotar E a chapéu de palha Olha, mais uma semana que passou Eu começo sempre assim Pois é Espeço-me com a mesma E começo com a mesma É pá E eu queria só deixar aqui Uma mensagem para vocês Caros ouvintes Espectadores Para É Páscoa Jesus acabou de recitar Que isto sai ao domingo Pá, merece um like Porque Ao terceiro dia Já viste, é fudido? Esperar tanto tempo Mano, não é isso Imagina tu Imagina tu, és Jesus Estás a ver? Mãos aos 33 Passado 3 dias Tipo Voltas à vida E vazas Vazas para onde? Achas que ela emprengou A Maria Magdalena? Tenho quase a certeza E vazou Para o México? Tenho quase a certeza Achas que foi isso? Mas repara O que foi essa? Não, não foi para o México Foi para a Colômbia Pois Deus, é Pavo Ah, é Jesus 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 Pavo Jesus Pensando bem nessa situação Nós estamos a gravar isto Na quinta-feira Mais ou menos à hora A que Judas Iscariotes Trocou o seu bro Por 12 dinheiros Pois foi 12 dinheiros Pois foi Agora a questão é Se trocavas-me por 12 dinheiros Imagina se 12 dinheiros Equivalesse a 12 euros Eu não te trocava por 12 euros É muito mais em conta Mas se imagina se 12 dinheiros fosse 12 mil paus Sim Tipo em nota Batia uma tipo 12 mil paus em nota Em cash Em cash Cheque visado Cheque branco Epá E eu Ponderava Não vou dizer que não 12 mil euros Para que me crucificassem no dia seguinte Ah não Isso não Isso tinha que ser mais Mas o Judas sabia que ele ia ficar tipo Claro Claro Assim Sim Era a pena Pá Não 12 mil não Mas dá para o Havia Até essa série da Netflix O que é que lhe aconteceu Depois do efeito Mas Realmente Não há a história dele Tipo Não é conhecida Mas nós não fazemos puto Também não fazes bem puto Falaste da Maria Madalena E ela não veio na versão oficial Não está no canão Pois não Ó pá Imagina Eu se fosse Se fosse agora E se fosse agora Imagina Se fosse agora Imagina que tu és o Messias E eu era O teu bro Que estava aquele linguadão Aquele francisco Se eu fosse o Messias Tu eras o meu Pedro Pá não sei bro Isso é O Pedro é o principal Primeiro Papa É o primeiro Ok Não Mas imagina Se fosse agora E tendo em conta Aquilo que eu sei das coisas E o meu conhecimento Sobretudo a nível de marketing Que é muito E eu Se calhar até de borla Deixava-te ir E depois tipo Criava uma linhagem Uma linha de roupa Estás a ver? Como fizeram com Jesus Tipo Fátima e afins Não é verdade É verdade A morte valoriza muito a obra Eu acho que E aquela morte irmão E a morte do Messias Olha por acaso Isso hoje em dia Quer dizer Na verdade já na altura Bateu Imagina que Jesus Não tinha morrido Não tinha o efeito De mártir Hoje em dia é muito mais fácil Renta muito bem Mas nós não foi no podcast Que conversámos sobre Jesus Ser um influencer Foi Acho que sim Acho que sim Acho que foi 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 É verdade Foi o primeiro influencer Aquilo espalha-se De uma maneira inacreditável Mas eu não sei quem é que foi Mas acho que foi O Jim Jeffries Que disse que Jesus Tipo a humanidade Está a crescer constantemente Em termos de número Não em termos de tamanho Tipo há 2 mil anos atrás As pessoas eram mais pequenas Sim 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 Então um gajo obviamente Que exagerou Mas disse que Jesus Devia ter pego 1 metro e meio E que a cruzeira Era deste tamanho Então basicamente É o vítulo O vítulo dele A gozar Se tivesse Não é que custa A fazer Tipo assim Os romanos E safaba-se Quando dizem Que Jesus é grande Tenho ideia De ter visto isso É Mas é engraçado Que o efeito Tenha perdurado Tanto tempo Para que agora Milénios depois Haja pessoas Que não sabem bem porquê Mas viajam 400 quilómetros Para ir empanturrar-se De cabrito E finge que acreditam Nalguma coisa É desculpa Mas 400 quilómetros Como assim Imagina Vais ainda 200 quilómetros Para ir ter com a tua família Para comer-se cabrito Ah sim é verdade E vazar É verdade Eu acho que O Natal Ainda há muita gente Que sente Eu acho que a Páscoa É É irrelevante Para a generalidade Eu acho que Tendo em conta A forma como vejo a vida Eu acho que Celebrar o Natal É rena Porque tipo O puto acabou de nascer Não fez nada E estamos a celebrar Tipo Não fez nada ainda Sim 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 Celebrar a morte de Jesus Acho que tem mais sentido Porque estás a celebrar A vida de Jesus Sim Também é verdade Mas Eu acho que em termos de marketing A Páscoa tem uma falha fundamental É que está sempre a variar Sim 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 Portanto Não dão tanta importância Assim A data em específico Não é? Mas o Natal também Supostamente Jesus Não nasceu Acho que foi em Fevereiro Que ele morreu Mas Mas lá está O Natal Cai bem Sabes qual é que é o dia A Páscoa Nunca sabes bem qual é o dia É uma falha de marketing grande Deviam orientar isso Ora Para falarmos daqui a pouco Pesquisa-me aí a história Do Coelho da Páscoa De onde é que foi o Coelho da Páscoa? Não sei Não sei Não sei Não sei Nunca foi uma coisa Mas é que eu nunca fiquei com curiosidade Sem saber Se calhar é daquelas informações Que já me passou pelos ouvidos Ou pelos olhos E que nunca vi Mas tu alguma vez Sentiste o Coelho da Páscoa? Não Eu nunca senti Imagina Eu quando era puto Sentia o Natal Porque era puto Sim E lembro-me de ter tipo sete anos E estar a comer aqueles queijos Que vêm em triangulozinhos A barrar e a ver tartarugas ninjas E mais assim Tipo E senti-vos ao Natal E depois vejo os reclames Estás ali polindo Caralho Sentia isso Mas vai Aos quinze anos Não quinze Estou exagerado É mas tipo Aos dez anos Deixei de ligar A prendas Porque lá está E eu Não gosto da pressão Mas não ias à procura Dos ovinhos Não Eu na Páscoa Sempre tipo Eu sempre odiei a Páscoa Sempre odiei tipo Odiei a Páscoa Estas palavras Bem fortes Mas nunca gostei Da cena da Páscoa Eu gostava mais Da cena de Natal Que é Eu vou passar o Natal A casa dos meus primos E estou ali a javardar-me todo E a abrir prendas E o caralho É fixe Na Páscoa É diferente Tens a cena do compasso Que já vou lá Daqui a bocado Vou ao compasso Ah Tens muita Uma grande experiência É isso Tens muitas coisas Na Páscoa Uma memória muito antiga Que eu tenho E que foi o primeiro O primeiro sinal Andava às aranhas À procura do ovo dele Não encontrava o ovo dele Não encontrava o ovo Lá se encontrou o ovo Mas o ovo era Francisco R Era o meu ovo O que eu comi Imagina que era o F E então Eu disse assim Pronto Agora ficas tu Com o meu ovo Porque eu já comi o teu E a educadora Que era uma grande Grande Mas era Para não lhe chamar cabra Espero que ele dissesse Isso era uma grande 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 vaca Foi por cortar Mas era mesmo Foi por causa dela Que eu tenho saído Desse infantário Não O ovo é teu Era daquela Aquela burocrata mesmo Percebes? Está lá o teu nome É teu O ovo O teu nome está lá O ovo é para ti O outro puto ficou sem o ovo E eu senti-me horrível Por causa daquilo E tu disseste Que tinhas comigo dele? Eu disse Eu disse Quando chegamos à conclusão Não é Mas eu tenho esta memória Muito bem vincada Tenho o cenário E tudo na minha cabeça Obviamente que depois já Há fabricações da memória Mas tenho o cenário Em que isso ocorreu Tu Não eras assim? Não sei Não, porque eu nunca Eu juro-te Eu nunca Eu não me lembro De fazer merdas para a Pásco Não, não estou a dizer Imagina que era contigo Que tu comias o ovo Do outro Não sei, bro Não sei Se fosse tipo intercosto Eu senti-me horrível Desde o ovo de chocolate Eu aí ficava com os dois Eu senti-me horrível Agora tipo o ovo de chocolate Está um bocado pegando Sinceramente E Kinder Surpresa Nunca foste adepto desse clube Eu nunca fui de chocolate Não sou um gajo de chocolate Kinder Surpresa é uma coisa forte Pena ao preço Depois 12 paus Agora é 12? Eu sempre fui ficar Eu sempre fui ficar Contas-lhe a história Do Coelho da Páscoa Do Coelho da Páscoa Não há um consenso Sobre a história Porque tem origens Praticamente de todo o mundo Tem origens pagais Diz-se que Há relatos Desde a Idade Média Que já estava relacionado Com o Cristianismo Ok Mas não antes disso Mas poder não ser um coelho Mas poder não ser É isso Não há grande certeza Não há outras portugueses Que nem é um coelho Por exemplo Dizem que foram os alemães Que levaram o coelho da Páscoa Para os Estados Unidos Ok Aqui na Europa É Não há tipo Não Estudia Se calhar o canguru Pois Se calhar O canguru da Pásco Ou o coala E quem em Portugal é o quê? Temos o coelho Mas imagina que Um animal Tradicional Mas se pudesse se aplicar Tipo o lince ibérico Em Portugal O que é que se aplicaria melhor? Não temos nenhum animal Portanto tem assim um animal Que seja tipo O galo de Barrezel Temos o galo O galo de Barrezel Sim E o galo põe ovos Quer dizer O galo não põe ovos A galinha põe ovos Sim sim Mas o animal Ao contrário Do que algumas pessoas pensam Que o hino põe ovos O hino não põe ovos De facto Mas não importa Nós não temos Nós em Portugal Não temos nenhum Não mas lá está A minha Páscoa Sempre foi celebrada De uma maneira Completamente Inopinada Um almocinho diferente Demora um bocadinho Inopinada é isso Para começarem Pô estava de férias Pronto Estás de férias Vais Eu ia muitas vezes Para 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 o Alentejo No caso Só que ninguém Ninguém ali Queria saber verdadeiramente O significado da ocasião Queriam era o almoço É Pá tem short E como sempre residi No centro da cidade Nunca tive a infelicidade De ser acordado Pelo compasso É aí meu Uma realidade Que me escapou Mano Sabes que Tu teres Tu como eu As pessoas como eu Têm a infelicidade De não serem católicas E viverem E terem sido educadas Atenção A educação Eu até acho que Essa já é a educação Que a minha mãe me deu Sim Foi uma boa educação Não tenho nada a apontar A educação Que aquela velha me deu Ela vai ver isto Que eu vou lhe mostrar Porém Se eu não Se eu não vou De encontro Aquilo que tu acreditas E tu estás-me a impingir Aquilo que tu acreditas É pá Aí vai haver muito choque E por acaso A minha mãe sempre Me disse uma coisa Ela sempre foi muito Os meus pais Neste caso Eu vou para a minha mãe Porque a minha mãe É quem manda No que toca O meu pai tem que ir atrás Senão depois não há Não há Por isso meu pai vai atrás Mas a minha mãe Sempre me disse isto E isto não é mentira Tu podes ser O que tu quiseres na vida Tu queres ser artista Falhado Vai ser artista falhado Felizmente nós temos Possibilidades económicas Porque trabalhamos muito Porque rezamos muito E porque poupámos muito Para poderes ter uma vida De merda e seres um inútil E poderes viver de merda E nós podemos te dar Uma boa vida Ou seja Vai ser o que tu quiseres Ok Queres ser malcriado Para as pessoas Não sejas Mas se fores A gente não te abandona Mas há uma coisa Que se tu fizeres Enquanto estás a viver Nesta casa Que se tu te lembras De fazer Tu não comes nesta mesa Durante uns tempos Não ficas aqui em casa Que era Na Páscoa Quando o compasso Ia lá a casa E eu independentemente Imagina a minha vida Eu estava tipo no Algarve Mas naquele dia Mas naquele dia Eu tinha que apanhar o comboio Logo para chegar a Gondomar Para poder receber o compasso em casa E como tu disseste No início do podcast A Páscoa varia boi de dias E é sempre um domingo Percebes? Há sempre um domingo de Páscoa Hoje em dia Infelizmente Nós não temos Estas vidas Porque Covid Mas há uns anos atrás Quando estava tudo bem Não sei porquê Mas Tipo Ano para ano E ano para ano E eu apanhava sempre Contigo e contigo Contigo às vezes Porque tu também Contigo Eu apanhava sempre Uma bebedeira Descomunal Na véspera da Páscoa E houve um ano Muito caricato Que ainda hoje A minha mãe É uma mágoa Eu chumbei A palavra é uma coisa Tu conheces muito bem As pessoas que me estão a vir Conhecem Conhecem É que eu com eles dou a conhecer Mas eu tive uma vida muito Não sou má pessoa Não faço merda a ninguém Tipo tempo de não prejudicar as pessoas Mas eu Como filho Não como pessoa Mas como filho Eu sou um mau filho Fizeste a tua cota parte Merda Eu fiz bastante porcaria Aconteceu-te vários erros E eu nunca vi a minha mãe Ficar tão magoada Não magoada Eu acho que é uma Chateada mesmo Fodida Com isto que aconteceu Que foi Foi Para aí há quatro anos atrás Que nós fomos para os maus hábitos E ficámos completamente desgraçados Francisco Isso é uma redundância Não, não é Porque isto é importante Completamente desgraçados Olha Aliás Eu lembro-me completamente Este gajo levou-me a casa Não foi nada há quatro anos Tinhas o Fiesta Foi para aí há três Foi Três anos Foi para aí há três Eu lembro-me bem disso De ele chegar a casa E eu tipo Eu lembro-me de sair do carro E ver tudo Tudo em efeito Aquele efeito Túnel E olhar para o Fiesta E o bazar Estás a ver tudo torto Ele deixou-me em casa E eu entro em casa Às sete da manhã Deito-me na cama a dormir Às nove da manhã Nesse ano Porque o compasso Pronto Não estás à par do horário do compasso Mas Dia na ano Eles mudam Ou seja Num ano é de manhã Num outro ano é de tarde Naquele ano Era o ano da manhã Então Eu deito-me a dormir Às sete da manhã Vamos imaginar Que às sete e dez Estava a dormir Às nove e um quarto Estava a minha manhã Aos berros A acordar-me Tipo a acordar-me Para receber o compasso em casa Não sei se toda a gente Já acordou com berros Se tu dormis sete horas Se teitaste sóbrio Dormis sete horas E alguém te acordar aos berros Tu acordas meio-não Tipo Que nem que eu estou Estás a ver? Agora imagina Tu dormires Eu ainda estava completamente bêbado Pois está Ainda nem tinha começado a destilar Ainda estava na fase Ainda estava a destilar O meu corpo ainda estava acordado Estás a ver? Mas com essa bebida Era mesmo se acordasse às onze Sim, sim Mas tipo Eu deitei-me Tinha dormido duas horas Acordo com a minha mãe Oh João Paulo Oh João Paulo Estás a ver? Bro O João Paulo é tipo Francisco Quando é o segundo nome Agora esquece-me do teu Desculpa Não tenho Mas tipo Luís Bernardo Estás a ver? Luís Bernardo Já fechaste merda Eu acordo Eu acordo Eu acordo Todo Todo Pássaro maluco Acordo Eu durmo de boxers Sempre Por acaso nessa noite Cheguei a casa Estava muito bêbado Mas tive condições de tirar a roupa Então dei-te-me na cama de boxers Eu acordo A minha casa tem dois pisos Eu estou no piso de cima a dormir E não sabia que era o compasso Esqueci-me completamente Então como é que eu deixo Do meu quarto De boxers Só que A merda chata é Eu estava com Eu não estava Não estava de pau feito Mas estava com aquele pau meio gajo Porque estava tipo a dormir E estava Não sei o que Não estavas com um caralho Estavas com um carago Estava com um caralho Exato Estava com aquele pau tipo a meio gajo E estava com uma pinta Uma pinguinha Estás a ver na ponta Porque se calhar Apá não sei Isto aconteceu Isto é O daquele esperma radioativo Que as pessoas já conhecerão Não, não, não Porque imagina Eu devo ter chegado a casa Eu devo ter ido à casa de banho E não sacudido A importada bêbado Até só é difícil Mas bêbado ainda não é mais Então tipo Meti a padeanta Meti os boxers Deitei-me Passou duas horas E ainda estava tipo Com uma pinguinha Então foi a dar-me a dormir Com mim Acordo Deixo 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 As escadas Está o meu pai O meu irmão A minha irmã A minha mãe E estão cinco bacanas Vestidos de branco Com o nosso Tipo vestidos de branco Com aquela túnica de branco Com o nosso senhor Aqui numa cruz Eu olho para o meu pai E está o meu pai A olhar assim para mim Tipo muito sério Está o meu irmão Tipo com cara de gozo Tipo Bêbado de merda Está a minha irmã A olhar assim para mim De cima a baixo E está a minha mãe Bro Lívida A minha mãe É uma pessoa pequena É uma mulher pequena A vida pesou-lhe É se estás Meia para baixo Zé Eu nunca vi Ela de corpo Era a idosa Os olhos dela Eu estava Pareceu a Euribóica de olhos Eu sentia mesmo Os ombros dela De ficarem mesmo Leves Estás a ver Eu estava assim À beira dela E estava já assim Para se ela me desce Dar uma gutulada De eu tirar a mão A minha mãe diz-me Só assim João Aí está o compasso A olhar para mim Foi de estúpido Estás a ver Acho que um puto Se queria grisar Mas não se riu E estava o compasso Muito sério A olhar para mim A minha mãe diz-me João se faz favor Tipo Vai-te arranjar E eu olhei para aquilo Na minha cabeça Fiquei tipo Bro O que é isto Subo as escadas No meu quarto Pego na primeira merda Tipo Pego na boa roupa Provavelmente ainda era a roupa Da noite anterior Não, não, não Era daquela Tipo aqueles trapos de casa Só para andar em casa Visto uns calções Pego numa T-shirt E Deus E qual era a t-shirt Que eu tinha Daquelas que foi Primeira merda Que eu peguei no meu quarto Quarto escuro Tudo escuro Vou à merda Da monte da roupa Pego numa t-shirt Visto a t-shirt Qual era a t-shirt Queres que eu te mostres Qual era a t-shirt Quero Era esta t-shirt Aqui Apá por favor Eu lembro O nome dessa tua t-shirt Apá não acredito E pronto mano E pronto E pronto Para quem nos está a ouvir Depois eu vou pôr isto Em edição gráfica A t-shirt Diz Jesus is coming Hide the porn Pronto E passámos o compasso todo Tipo as Ave Marias E o Pai Nosso E o caralho Eu estava com esta t-shirt E estava Foi um ambiente muito engraçado Sentir Se calhar não percebiam o inglês Ah percebiam Percebiam O padre deu assim mais umas vezes Não era padre Era pessoas random Mas para bem dizer Eles vencem Quando vão ao compasso Ou até podem ter achado Que era uma homenagem Não houve reação Não Tipo Foi gélido Eu cheguei e estava tudo calado Estavam a falar Mas pronto E passou o compasso E tive uma semana sem A minha mãe não me falou Durante uma semana E porquê que a tua mãe se importa tanto Com o compasso em específico? É que para além de ser um desrespeito À divindade É um desrespeito também à instituição Então tens ali um contacto próximo Com a igreja Com a presença terrena de Deus E portanto tens que estar presente É isso? É isso que pesa tanto para ela? Para a minha mãe o compasso Receber o compasso É receber o senhor em casa Ok Tipo é Estás a receber o menino Jesus em tua casa Estou a perceber Estou a perceber Então tens que estar em termos, não é? Está certo Percebo Até decoram as entradas das casas Sim, sim, sim Mas é uma coisa que sempre o Moutra passou muito Que é Porque raio É que Eu estou a receber cinco marmelos Aquele gajo ali eu conheço Tipo fotos cornes à mulher que eu já vi O outro gajo, estás a ver Passa a vida toda A fazer mal das pessoas no Facebook Eu também já vi no Twitter O outro no Twitter No Twitter No Facebook Tem-se a Facebook Os outros dois, não conheço lá nenhum Mas agora Vamos vestir uma coisinha branca Vamos pegar num saco Para pôr dinheiro, não é? E vamos meter o nosso senhor aqui numa mão Sim Epá Temos que nos comportar à vida destas pessoas agora A religião também tem essa função social Portanto, obviamente Há a contrição De tu perdoares pelos pecados Sentes um arrependimento Isso faz muito parte da cultura Crista e católica em particular Mas a religião, no geral, faz essa offset Há estudos muito engraçados De como tu, se fizeres uma coisa negativa Mas depois uma positiva Vais sentir-te melhor Sim, mas sabes... E se fizesse uma coisa positiva És capaz depois de fazer uma negativa Ou seja, mas estamos a falar positiva e negativa No sentido de generosidade Bondade Versus egoísmo em muitos casos Fazeres algo que te satisfaça Ou seja, mais hedonista E tu és um hedonista por excelência Portanto, haste a cagada Para isso Não, não, não Porque atenção Porque eu não concordo É isso que tu disseste Esse pensamento estúpido E bastante Tipo, caico Estás a ver dos anos... Sim 2000 Antes de Cristo De dizeres que Tu Eu posso fazer merda Tu arrependido Vou fazer uma coisa boa E a coisa boa É compensar aquilo que eu fiz Entretanto Sim Isso é estúpido Mas atenção Claro que promove Mas isso até é uma moralidade Que o ser humano desenvolveu Não sabes Se é propriamente Só da religião Sim, não é Mas a religião cristã Neste caso Promove muito Que é Tu estás arrependido Ah, andaste a meter os palitos À tua mulher Claro Vamos imaginar que isso é errado Não, mas lá está Não deixa de ser tudo um ótimo marketing A cena de te poder salvar Até o último momento Se tu te arrependeres No último micro-segundo Ou nano-segundo Da tua vida Já vai passar Não, não é bem assim É Não, tu vais de queixos Se tu arrependerias Sim, mas não é assim Na Bíblia Vem lá Tu vais de queixo Está lá dito Ok Vais na 723 Ok Foi o Lucas que escreveu Ok Se tu fores de queixos Sim Tu depois vais para um lugar Chamado purgatório Não Isso depende do nível Do teu arrependimento E da tua consciência Não, mas tu vais sempre Que vai estar lá depois É o Pedro Sim O Pedro está lá em cima Com um iPad Hoje em dia A ver as merdas Que andaste a fazer Durante a tua vida E tu tens que me fazer Arrependimento Ninguém está a ver nada Isso é no dia Do juízo final Mas imagina No dia do juízo final Quem ainda cá está Vai a voar para o céu Pois é É o Rapture Mas os maus ficam Exatamente Que é para sofrerem Exatamente Ficam e depois Abrem-se fossas E caem todos para o inferno Imagina isso Pois é, pois é Há um filme até com o Kevin Hart Sabe o que é o Kevin Hart? Não é James Franco James Franco é isso É incrível Que é com atores conhecidos E o cara é tipo a Rihanna E o caralho Como é que isto se chama? A Last Day on Earth É sempre moderated Esse filme Pois é Mas é mesmo engraçado Aquela merda Tu vês eles a começarem a voar E ele diz logo Gosto muito da Rihanna Mas enquanto atriz Não, mas ela está a fazer O papel do Rihanna Não, mas a Rihanna Nesse filme está a fazer O papel do Rihanna Sim, sim São tipo figuras públicas Estão lá todas Estão numa casa Mas imagina Francisco Por acaso uma coisa Que eu já pensei Até gostava de saber Como é que seria A tua cena Que é E até foi no Soul Já falámos do Soul Certo Estão lá as almas todas Tipo a falarem Umas com as outras Numa fila E depois também gostava De saber a tua Morrias agora E ias para o purgatório E aquilo era uma fila Tu estavas no purgatório E tipo eras o 3423 Certo Como é que tu Quem é que achas Com a tua sorte Que tu estiveste na tua vida Ok Quem é que achas Que era a pessoa Que estava à tua frente E a pessoa que estava atrás Fizeste um post Eu já fiz um post Se eu fosse para o purgatório Não ia para o céu Nem para o inferno Estás-me a dizer Se eu fosse parar Ao purgatório Especificamente Com a minha sorte na vida Quem é que estava Eu sei que isto é um bocado Tipo nós viemos Foi um bocado Tipo uma chapada rápida Mas estavam Opá Não Estavam pessoas Muito irritantes A minha era uma Eu já escrevi sobre isso Era uma grávida Não olha Atrás de mim Sim exato Mas grávida influencer Atrás de mim Estaria uma pessoa Opá Que Que não teria interesse nenhum Com quem eu conversar Opá E de certa maneira Eu nem queria olhar para trás Percebes Ou seja Eu perdi a hipótese De olhar para trás Só podia Dirigir-me para a frente Não mas dá-me o nome Dá-me o nome De uma figura pública Para as pessoas Estão a dizer Mas já penso nisso Estou a caracterizar primeiro Tenho que ir do geral Para o específico E à frente estaria uma pessoa Que não se calava Pai que só dizia merda Mas tu ias conhecer alguém Na fila Atrás de mim Sim Não Claro Quer dizer Tu conheces alguém Que o óbito chico Ia conhecer É o mundo todo É o mundo todo Mas vocês falam todos A mesma língua Atenção Sim Pronto Então atrás de mim Nem me apetecia tipo Arriscar o contacto visual Para não haver aquela conversa Quem é que poderia ser? Cláudio Ramos Era o que eu ia dizer Cláudio Ramos Automaticamente Era o que eu ia dizer Você também não tem assim Um conhecimento tão grande Das celebridades E etc Para divergir muito E à minha frente Estaria uma pessoa Que eu gostaria de ouvir A qualquer hora O Pedro Guerra Ah mano Estavas fodido Mas Estavas fodido Porque imaginou Cláudio Ramos Olha Mas atenção Tu com o Cláudio Ramos Ao menos vais saber Que vais estar num spot A cheirar bem A cheirar bem Cheira? Cheira-me um boé bem Não sei Pode ser estereótipo Não não Ah pois é Não não Cheira bem Que já estive com ele Cheira bem bem Cabrão cheira bem É isso Tira-me o chapéu Pedro Guerra Pedro Guerra era fodido Mano E este dia estavas No spot de merda É um vejo suportável mesmo É Olha por exemplo Eu acho que Não ia ter assim Tanto azar Imagina Eu ia ficar À minha frente Tenho a certeza Que ia ser uma influencer Que estava grávida Não teve o bebê Atenção Estava grávida Estava grávida Mas estava tipo Aquela grávida 7 meses Estava a chorar Porque a criança Nem sequer nasceu E estava com dores Mas ela já teve Tudo que queria Porque normalmente Imagina Eu aposto que uma grávida Se morre Tem passe direto para o céu Porquê? Se morrer a grávida Porque é muito complicado Então imagina Que é uma gaja Que violou um bacano E fica grávida Tem prioridade Mas tu estás no céu Não estás no autocarro Mas tu Quer dizer Ela é que foda Ou é que me foda A tua especificidade Era de uma influencer Que tinha violado Um homem Ficado grávida dele E que tinha morrido Aos 7 meses de gravidez Era assim tão específico Era específico Pronto No entanto O facto de ela ter violado Ou não Não fazia diferença nenhuma Era só para lá estar Não mas não ia automaticamente Para o céu Porque fez merda Violou Pois 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 Está bem Ok E atrás Era uma gaja Ah e tipo Não e o instagram Dessa gaja Ah porque ela estava Neste céu Tu morrias e lavas O telemóvel contigo Estava sempre a mostrar O feed do instagram dela Tudo em beige Estás a ver Pronto Essas cenas todas Que me irritam Atrás de mim Eu atrás de mim E estar uma pessoa Que eu até respeito Deixa-me pensar Aí uma Julepinha Estás a ver Uma Julepinha Porque imagina Tínhamos conversa Ela após que sabe É mexericos Sim sim De vidas É o que tu queres saber Mas estamos ali Numa fila É como ter a revista Julepinha era uma pessoa Com alguma elevação Claro Eu acho que a Julepinha Era uma pessoa Uma boa pessoa Para estar no purgatório À espera de ser atendido E à minha frente Era só uma pessoa chata Estás a ver Então eu entrava Eu estava de costas Praticamente Que até uma falta de respeito Para o Pedro Depois ia para o inferno Por causa da gaja Estava à minha frente Que ia chegar à venda de costas Estragavas tudo No purgatório Exatamente Mas imagina Se tivessem uma análise À tua vida Se tivesse existir mesmo Vamos supor Que pode existir Sim Tu achas que no final Elas davam tipo E havia uma porcentagem De 0 a 100 Boa pessoa que tu és Qual era a porcentagem Que achas que apanhavas? Pá, não sei Lá está Depende da escala Eu acho que até Teria uma porcentagem Relativamente alta Chico teria uma porcentagem Relativamente alta Mas depende do critério O critério que nos dão Tipo, ser uma pessoa A ajudar o próximo Ou não fazer merda Tentar ser Respeitador E bocado Pá, tinha Eu acho que tinha alta Em qualquer caso Agora a questão é assim Se era muito alta Se era tipo Um 90 Depende da escala Que Também já fiz merda Pois já, é isso Também já fizeste merda E já magoaste pessoas Já magoei pessoas E se calhar conscientemente Que não Tu sabias que ias magoar Aquela pessoa Pá, não sei a que é Que te referes em particular Mas cara Não, imagina Tu imagina Eu vou fazer isto E vou magoar aquela pessoa Eu sei que vou fazer isto No entanto Se foste pela métrica Do arrependimento Sempre que isso terá acontecido Eu fiquei arrependido A mim custa muito mais Magoar alguém Do que ser magoado Duplica Duplica, não Multiplica o efeito Tu gostas mais Que te magoem? Não é gosto mais Que te magoem Eu lido melhor Se me magoarem Do que se eu magoar Alguém que não queria Explica-me isso Estou curioso agora Olha, vamos ver Eu lidaria melhor Isto numa situação hipotética Que não é tão hipotética Na verdade Eu lido melhor Que se for traído Numa relação Do que se for eu a trair Achas que lidas melhor Com a tristeza Do que com a culpa Basicamente? Sim Oh pá, não é com a culpa Eu não gosto De infligidor Às pessoas Ou às pessoas Ou aos seres Na verdade De maneira nenhuma Pá, já Eu por acaso Nisso aí Eu sou mesmo Sou muito oposto Não Eu sou oposto disso Eu prefiro magoar Do que ser magoado Eu sei, eu sei Mas eu Eu não Mas se calhar Nunca te magoaram Na sério Já, já Já Imagina Eu acho que Já Sim Não vou estar aqui A me depilizar Ai magoaram mais a mente Que a ti Isso não é estúpido Mas eu acho que Muita gente diz Ah, eu prefiro Prefiro isto Do que magoar Outras pessoas Prefiro ser magoado Do que magoar Quando nunca Tipo Foram magoadas A sério Mano Lembras-te Daquela história Das massagens Lembro Achas que isso Não magoou muito Magoou Magoou Não estou a dizer Que não Não estou a dizer Que a tua dor É menor E magoou Mais do que coisas Que eu fiz depois Ok Ok Magou menos Desculpa Só que imagina Eu lembro-me da última vez Que estive mesmo Tipo no lodo Sim E eu nem sou uma pessoa De estar De ficar a bater patinhas No lodo É pá E eu prefiro Peço imensa desculpa Mas eu prefiro Ser A outra parte Ok Do que ser a parte Em que fica Eu acho que é mais normal Mano Eu sinto Essa responsabilidade Pá No que me diz respeito Não Porque é isto Porque imagina Tu tens as éticas As normas E as coisas todas Que te metem Mas E para mim A interesse Estás confortável contigo Sim Pá Foda-se Eu Não é possível Vivemos na era Do individualismo É verdade É verdade O que interessa É como tu te sentes Contigo próprio Não é isso Não é necessariamente Um psicopata Tu podes tomar Determinadas decisões Em teu proveito Que acabem por prejudicar Pessoas à tua volta E tu lidas Perfeitamente bem com isso Porque o que interessa No final Não é o rácio É o teu bem-estar Eu não estou a dizer Que lido bem com isso Estou a dizer Que prefiro isso Mas imagina Eu não vou magoar Olha imagina Olha eu Com namoradas Família Amigo Eu não vou Magoar Aquela pessoa de propósito Para sentir adrenalina Ficar de pau feita Ir-me masturrar para o canto Eu não estou a dizer que tu gostas De magoar alguém Só que tu te paras Com determinados cenários Na vida em que tens que magoar É isso que eu estou a dizer Mas acho que é interessante Porque imagina Eu falo assim Mas depois há merdinhas É verdade Isto é verdade E cada vez acho mais isso Eu falo muito de papo cheio Ai-me Caralho Caralho E Às vezes é assim que acontece Mas muitas vezes Eu Cada vez mais Eu fico tipo Foda-se Eu gostava de ser mais Como mais que sou Ok Pode ser um mecanismo de defesa Pode ser Olha Estava a pensar Lembras-te Quando falámos sobre Naquele episódio em que falámos Sobre relações Eu disse Que me magoava sempre Porque Depois Adiava terminar com a pessoa Porque é esse medo De magoar Eu prefiro que a pessoa Termine comigo Do que eu terminar Não Entendes? É mas não Entendo Entendo É absurdo É absurdo Em alguns pontos Porque imagina Também acho que tem que trabalhar Eu acho que deve ser um bocadinho menos assim Sim porque imagina Eu não sei como é que é Mas há aquele break-up Que é meu marado Que é Te chegas E tu dizes assim Porra olha Não me sinto bem contigo Acho que isto não está a funcionar Não sei o que Não sei o que mais E estás a ser honesto Estás a usar frases clichês Mas estás a ser honesto Isto aqui já não dá mais Mas tu nunca és Realmente honesto Para a pessoa Eu pelo menos não consigo ser Porque senão é Eu quero ser boa pessoa Quero ser a pessoa mais Mais fixe Todas para ti Neste momento de merda Mas tu Tu vais ficar sempre A pensar O que é que eu fiz Porque eu não vou ser honesto contigo Para não te magoar Mas se calhar Se eu fosse mesmo Tipo Foi isto Estás a ver Olha foi isto Eu quero aquela Tipo Tu já não me daste tesão Isto já não é aqui Estás a ver E aquela pessoa Vai ficar na merda Mas se calhar Ultrapassa muito mais rápido A primeira semana A segunda semana De break-up Do que depois Andar um mês Às vezes a pensar Foda-se Estou de tudo Este bacana Este bacana agora Cagou para mim Percebes? Pá Há muita nuance Neste tipo Não consigo É uma palavra tão boa Que nós estragámos A dar o título ao podcast É quando tu vês os títulos Dos filmes no filme Até aqui É isto Agora já entendi Exato Fez-se luxo Pronto é isso Quanto tempo temos Bessa? 35 minutos Acho que pode ser Um bocadinho mais curtinho Este episódio Para o pessoal Recuperar Do cabritinho Para não adorçarem a mãe É verdade É verdade Mas não se esqueçam De deixar like E subscrever Por favor Comentem Por favor Isto é incrível Isto é uma coisa que é Eu antes de Isto acontece Acontece com muita gente Eu antes de ter o podcast Eu era aquela pessoa Que sobretudo Em plataformas de Youtube Que quando Eu nunca dava like Eu nunca subscrevia Dava like Porque imagina Eu via aquele vídeo E automaticamente Me aparecia Tipo Na sua E agora Quando eu vejo O pessoal A pedir like Eu fico Bro Eu sinto Boa Isso é incrível Irmão E mais lá E se for De uma maneira Eu também Eu já subscrevia Mas dar like Era raro Por exemplo No Instagram Eu quando vejo Pessoal a pedir like Eu distancio-me Porque o broé Instagram é uma Plataforma diferente Mas no Youtube Principalmente Como aconteceu Há duas semanas Em que nós Pedimos like Tivemos muito mais likes Do que o normal E o Youtube Levou o vídeo A muito mais pessoas novas É ótimo Para promoverem Para apoiarem Dá like Comentar Querem uma sugestão De comentário Digam-nos Se a vossa família Acredita na Páscoa Não, eu gosto Mas eu vou vos dizer Uma coisa Mais interessante Que é a minha gente Sobretudo os Os que estão lá Os que estão Que veem sempre Isto é assim Vocês partilhar Darem like nisto Chega a mais pessoas O que vai fazer Com que mais pessoas Vejam isto O que vai fazer Com que haja desacordos Entre nós E essas pessoas O que vai fazer Com que haja conteúdo E eventualmente Vamos ter Tipo oitres aqui E dar tipo confronto Ou seja Vocês querem ver Confronto em direto Fácil Pois E como já viram Nós gostamos Muito A Jorna Marques Não é isso É isso Nós gostamos muito De armar o cão Eu adoro Eu adoro Eu não nasci para isto Nasci para Para picar dias Mentira Mentira coisa Mas pronto É isso Acho que chegámos Ao fim deste podcast Espero que apreciem O cabrito Ou o que é que comam E até a próxima semana Comportes Tchau 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 Obrigado.